Olá, colegas! Nós estamos na nossa campanha ao 5º Constitucional da OAB. E eu estou te convidando para nesta quarta-feira, dia 10, para inaugurarmos o nosso primeiro comitê de apoio à nossa campanha. É uma coisa simples no Instituto de Advocacia de um colega, porque a nossa campanha é assim, simples e igual a você. E compareça às 10 horas, aqui em Fortaleza, no Pátio Dom Luiz, na Avenida Dom Luiz, no 11º andar. Aguardo por você. Curta o nosso evento, compartilhe, divulgue com os colegas. Participe da nossa campanha. Muito obrigado!